Boa noite, o Lei de Notícias está começando, confira as principais notícias de hoje. Radares não precisam mais das placas de advertência, segundo o Detran. Meningite, uma doença que ataca mais nesta época do ano. Saiba como se prevenir. Bancos receberam hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda. Resíduos do FGTS nos planos Verão e Collor começam a ser pagos. A doutora da Saicil sofre pane e população ficou sem água. Terça-feira, 15 de julho. Estas e outras informações você vai acompanhar já já, depois do intervalo. Fique ligado. A funcionária Silvia Valquíria Bueno dos Santos, da loja Bombonato, disse que ontem pela manhã, ao chegar ao trabalho, deparou com uma das portas de ferro sem os vidros. Os elementos não tiveram êxito e nada levaram da loja. Linha de Serol faz vítimas que transitavam de moto próximo à Escola Valdemar Ferreira. Cidervânio Soares, Vitoriano, e sua passageira, Lucene Antônia de Carvalho, transitavam de moto pela rua Álvaro Pacheco Silveira, quando foram atingidos por uma linha com Serol. Com um impacto, ambos caíram no chão e sofreram ferimentos nos joelhos, cotovelos e nas mãos. O menor teve a linha de Serol apreendida e foi conduzido ao Conselho Tutelar. Incêndio ontem, por volta de seis da tarde, destruiu dois cômodos de uma casa na rua Eugênio Ramanini, no Jardim Primavera. Lúcia Fernando de Matos disse que duas crianças, que estavam sob sua guarda, começaram a brincar com um isqueiro nos fundos da casa. Quando ela percebeu, as chamas haviam atingido parte do telhado. A Saicil e uma viatura do Corpo de Bombeiros de Araras deram e controlaram o incêndio. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada no Diário Oficial, aboliu a fixação de placas avisando a proximidade de um radar eletrônico. O CONTRAN determinou ainda que não é mais necessária a presença de um agente de trânsito para operar radares eletrônicos móveis. O CONSELHO determinou que apenas devem haver placas sinalizando o uso dos radares na via e qual a velocidade permitida. Essa resolução modifica uma decisão anterior que obrigava a sinalização a apontar a localização dos radares. O CONSELHO decidiu agora que esse tipo de sinalização atrapalhava a função dos equipamentos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Até que enfim resolveram essa questão. Você se recorda, Guilherme, quando dos radares móveis, né? Porque a placa não estava, porque a placa está muito perto e agora acabou. Eu acho que essa resolução do CONSELHO foi acertadíssima. Eu entendo que a responsabilidade cabe a cada motorista na condução do seu veículo. Eu entendo também que não há necessidade de radares para coibir a velocidade dos motoristas. Desde que o motorista, ao deparar com as placas, com o limite da velocidade das avenidas e das ruas, ele deve obedecer essa velocidade. Se assim não fizer, ele será negligente e estará sujeito a multas e a processos crimes. Entendo que a resolução está certa. No próximo bloco, você confere. Caixa Federal inicia pagamento das correções do fundo de garantia. Nós voltamos em seguida. Até já. Nossa, se embananamos tudo aqui, cara. A escola estadual Alindo Fávaro, no Jardim Cláudia, se destacou na arrecadação de roupas para a campanha do agasalho. Confira aí. A escola Alindo Fávaro, que trabalha com alunos de quinta a oitava série, arrecadou na campanha do agasalho, neste ano, cerca de 14 mil peças de roupas. Na região de Pirassununga, eles ficaram em primeiro lugar e em segundo lugar no estado de São Paulo. Nós conversamos agora com a diretora da escola a respeito dessa campanha e dar mais detalhes sobre o trabalho desenvolvido aqui na escola. Sulange, como foi essa campanha do agasalho? A campanha do agasalho em Leme, ela foi organizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município. A secretaria esteve nas escolas fazendo arrecadação e nossos alunos, principalmente do Grêmio, ficaram bastante motivados e fizeram arrecadação na escola e no bairro que circunda a região da escola. Esses alunos que participaram do projeto e desse trabalho, o que você vê na escola como objetivo depois para estar indo para uma outra escola depois da oitava série? Todos os projetos sociais de solidariedade desenvolvido nas escolas, ele tem muita valia, porque ele valoriza o ser humano. Nós percebemos que esses alunos, eles já estão preocupados com a sociedade, com o bairro, com questões sociais muito fortes. Isso é importante, porque a escola, sem a valorização do ser humano, não cumpre o seu papel social. Além desse trabalho que foi realizado na campanha do agasalho, a escola do Favro realiza outros projetos também voltados para a solidariedade, como foi na campanha do agasalho? Sem dúvida. A nossa escola conta com projetos sociais envolvendo o asilo da cidade de Leme, envolvendo o lar São Francisco, a creche do bairro e também trabalha questões do meio ambiente do seu bairro, procurando fazer a sua função social. Porque nós sabemos que hoje a escola não pode mais ter um papel de mero conteúdo. O conteúdo hoje é muito fácil, fácil acesso, através de revistas, de livros e principalmente da internet. O que nós procuramos é trabalhar valores com os nossos alunos. Quantos alunos participaram desse trabalho e, nesse trabalho, foi feita alguma premiação por estar sendo o segundo lugar do estado e primeiro na região? A nossa escola conta com cerca de 1.200 alunos e quase que a maioria esteve envolvida. E como prêmio, a satisfação maior é o trabalho que está sendo realizado com os alunos. Mas nós recebemos, sim, um troféu de honra ao mérito e uma declaração, uma menção honrosa, assinada pela senhora Lúcia Alckmin, a mulher do governador, que é a presidente do Fundo Estadual de Solidariedade. E também uma menção honrosa da diretoria de ensino por ter conseguido o primeiro lugar na região. Essa região, né, que abrange Araras, Leme, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição. Ou seja, esses trabalhos envolvendo tanto a solidariedade e também a conscientização do aluno, é importante e deve ser imprescindível depois de um trabalho realizado no ano todo e em todas as disciplinas, então. Sem dúvida, faz parte dos temas transversais. A escola procura trabalhar atualmente a solidariedade, a ética, a pluralidade cultural e faz parte da função social da escola. Ok, muito obrigado. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Muito bem, parabéns, né, Paulo? Parabéns à escola Arlindo Fávaro, aos seus diretores, à sua direção, aos professores, que incentivaram os alunos nesta arrecadação de agasalha, principalmente nesse tempo do inverno, para as pessoas mais carentes. Fazemos votos que todas as escolas de Leme sigam esta trilha, também na arrecadação, destacando-se também com a Arlindo Fávaro. Nossos parabéns a todos os diretores e professores mais uma vez. Nestes primeiros seis meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já viajou mais do que Fernando Henrique Cardoso. De janeiro a julho, Lula fez oito viagens ao exterior, visitando nove países. No mesmo período, Fernando Henrique fez três viagens internacionais e passou por cinco países. Neste começo de segundo semestre, as viagens já estão acontecendo. Portugal, Inglaterra e Espanha. E até o final do ano, estão previstas mais seis. África, Paraguai, Nova Iorque, Cuba, Itália e Oriente Médio. Está bem o senhor Lula, hein, né? Gosa de passear. Nós entendemos por que tantas viagens assim do presidente Lula. Deve ficar mais no Brasil, trabalhar mais, deixar de dar autógrafos e jogar menos futebol. Eu acho que, por ocasião dessas visitas, ele deveria destacar os chanceleres do Brasil para que os mesmos fizessem as suas devidas representações. E só em casos especiais que ele deveria se deslocar aos países de maior importância. O programa Viva Leite do Governo do Estado de São Paulo, que distribui leite gratuitamente para 722 mil famílias, corre o risco de sofrer nova suspensão. O contrato emergencial, feito pela Secretaria Estadual da Agricultura há três meses e renovado por outros 90 dias, termina na próxima segunda-feira, dia 21. A Secretaria da Agricultura informou que, com o aumento do preço do leite, o governo estadual gastaria 55 milhões de reais para bancar o programa. Mesmo assim, o secretário Antônio Duarte Nogueira Júnior disse que não haverá e não deverá ocorrer interrupção do programa. Não tem dinheiro nem para mandar o leite para as crianças do Estado, Paulo. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que essa campanha não pode parar, não pode haver interrupção, solução de continuidade. Esse leite é de alta importância para as famílias carentes, para os meninos, para as crianças que necessitam do leite. Fazemos votos para que o governo encara com mais seriedade e venha poder devolver a nova uma situação melhor, como vinha vendo o seito. E o que nós podemos ver aqui é através do secretário Duarte Nogueira, que assim o está fazendo. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje, dia 15, mais uma fase das correções do FGTS relativas aos planos Verão e Collor. Se você tem algum aí para receber, preste atenção. A Caixa Econômica Federal começou hoje a pagar os erros de correção do plano Verão e Collor. Nós conversamos agora com a gerente da Caixa de Leme. Silvana, o que o cidadão precisa trazer para poder receber essa segunda parcela? Nós estamos começando a pagar a segunda parcela para quem tem valores acima de 2 mil reais, de 2 a 5 mil. Então, esse cidadão, no início do ano, ele já trouxe a documentação para nós. Então, agora ele só deve vir na Caixa já receber. No caso do trabalhador que não fez seu termo de adesão, ele precisa trazer algum documento ou ainda precisa se inscrever para poder estar recebendo essas parcelas? Nós temos prazo até dezembro para fazer adesão. O trabalhador que fizer adesão agora, ele deve comparecer na Caixa após 30 dias. Existe alguma novidade nessa nova segunda parcela, além dos valores que vão ser de 2 mil a 5 mil reais até 8 mil os pagamentos? Sim. Além da segunda parcela, para quem tem entre 2 a 5 mil, começamos também hoje a pagar a primeira parcela para quem tem de 5 mil a 8 mil. Serão sete parcelas semestrais. A grande novidade, que era um problema, um entrave jurídico da legislação, era para aquelas pessoas que haviam feito a adesão através de formulário azul, que tinham entrado com ação na Justiça. Esses termos azuis estavam até hoje aguardando uma homologação por parte da Justiça Federal. São 670 mil termos no país. Foi assinado um decreto pelo governo federal na sexta-feira, autorizando que a Caixa pague também para essas pessoas, independente da homologação pela Justiça Federal. Ainda há tempo dessas pessoas que ainda têm problemas com a Justiça, reclamação de estar fazendo esse termo de adesão, os que ainda não fez, está fazendo? Do mesmo jeito da quem não tem ação na Justiça. Até 31 de dezembro, ele pode estar entregando os formulários nos correios, desistindo da ação que esteja correndo na Justiça. E o dinheiro, sai na hora se ele vier aqui na Caixa? Após a adesão, ele deve comparecer na Caixa 30 dias após, munido dos documentos que comprovem que ele já saiu daquela empresa. Só pode receber quem já saiu da empresa ou se aposentou. Quem ainda está na mesma empresa desde a época de 1990, esse valor será acreditado na sua conta de fundo de garantia. Então, a documentação que ele tem que trazer na Caixa após 30 dias da adesão, é a comprovação que ele foi demitido sem justa causa da empresa ou que ele se aposentou. No caso de quem ainda não sabe onde adquiriu o formulário do tema de adesão, é aqui somente na Caixa que ele adquire esse formulário? O formulário é gratuito e está disponível nas agências dos correios. Na Caixa, só vai fazer adesão o trabalhador, os dependentes herdeiros do trabalhador falecido. Tá ok, muito obrigado Silvana. Lembrando que esse pagamento da segunda parcela vai gerar, vai movimentar no Brasil inteiro, em todas as agências da Caixa, mais de um bilhão de reais. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. O verão nós temos todo dia praticamente. O Collor já foi bom há muito tempo. Ainda estamos aí com esses planos verão e Collor, né? Eu entendo também que o governo deveria ter acordado com mais tempo e ter feito essas correções com maior agilidade, não somente agora. O Collor, na época, e na época também não só do Collor, com o plano verão que seria do ex-presidente... Tamar? Não, antes do Itamar, que agora não me lembro, mas... José Sarney. José Sarney, exatamente. Eu acho que... Mas, enfim, o governo está ainda com certa boa vontade devolvendo o dinheiro. Parcelado, mas está devolvendo. Parcelado, mas antes precisaria o interessado entrar na justiça para poder receber. Agora, mediante essa adesão, está podendo receber diretamente junto aos cofres públicos. Você vai ver daqui a pouco, meningite a doença do inverno, saiba como se prevenir. Até já, não saia daí. Ok. Uma das adutoras que abastecem a cidade teve problemas novamente. Aquela mesma que, na última enchente, sofreu uma avaria muito grande e a Saicil demorou alguns dias para poder consertá-la. E hoje, mais uma vez, ela causou problemas e, consequentemente, a falta de água. O defeito ocorreu por volta das 5 horas da manhã de hoje, por um problema no anel da junção. A mesma adutora, que foi danificada pela forte chuva no começo do ano, voltou a apresentar vazamento em uma das junções. O trabalho de recuperação da adutora começou por volta das 8 horas da manhã de hoje e envolveu 8 funcionários da Saicil. O fluxo d'água foi interrompido para evitar desperdício e, às 11 horas da manhã, a água já tinha sido liberada e, aos poucos, a adutora, que abastece dois setores, o do Capitólio e Santa Maria, segundo a Saicil, até as 2h30 da tarde de hoje, o fluxo já estava 100% normalizado. Lembrando que essa mesma adutora, que foi perdida 25 metros de tubulação, estava apresentando vazamentos no começo da madrugada, mas já está normalizado. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Chegou aos bancos nesta terça-feira o segundo lote de restituições do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, ano base de 2002. As informações sobre o lote estão disponíveis no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, ou no Receita Fone, 0300 780 300. Neste lote foram processadas mais de 980 mil declarações com imposto a restituir, correspondendo a mais de 899 milhões de reais. O montante a restituir está acrescido de 4,83%, correspondente à variação da taxa Selic nos meses de maio e junho, e de mais 1% referente ao mês de julho. Este valor não mais sofrerá qualquer acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte receba a restituição. A chegada de uma nova frente fria provoca pancadas de chuva a partir do final de tarde no centro-oeste, sul e leste de São Paulo. As demais regiões têm tempo firme, com apenas algumas nuvens e névoa no começo do dia. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quarta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado fica em 1 milímetro. A probabilidade de chuva é de 30%. A temperatura pode variar entre a mínima de 11 e a máxima de 28 graus. A meningite é uma das doenças que mais preocupam nesta época de inverno. Segundo especialistas, ela mata na proporção de uma entre cinco pessoas infectadas. O alvo principal da doença são crianças nos primeiros anos de vida e adolescentes. O que fazer para fugir do problema? Com a gente o médico Carlos Eduardo Faria Dias. Boa noite doutor. Boa noite bispo. Prazer em recebê-lo. Prazer em vê-lo. A coisa é realmente perigosa mesmo doutor? A meningite é uma doença que ela, como propriedade básica, ela acomete o sistema nervoso central envolvendo as meninges e as camadas internas do cérebro onde o líquor, que é o líquido que banha o cérebro, circula. Ela tem uma característica comum que vários agentes etiológicos causam a mesma doença em diferentes fases da vida. Em crianças e recém-nascidos, as bactérias responsáveis são umas. Na faixa de até seis anos de idade é o Haemophilus influenza, que é uma bactéria bastante conhecida, na qual a vacinação dessas crianças tem resultado numa prevenção bastante efetiva. Em fases maiores, as bactérias são outras, chegando nos adultos, até os pneumococos, estreptococos, que são bactérias comuns. O problema dessas bactérias, elas têm em comum, é que a via de contágio é a mesma, que é a via oral nasal. Nesta época do ano, devido às características de umidade relativa do ar baixa, diminuição da temperatura, mudanças bruscas de temperatura, há uma facilidade de propagação desses agentes patogênicos. O ideal é você evitar, nessa época do ano, ambientes muito fechados, onde não há uma ventilação adequada, evitar contatos em ambientes fechados com pessoas com sinusites, pneumonia, gripe muito forte. Doutor, interrompendo um minutinho, com relação a essa questão do fechado, é frio ou está todo mundo fechado? Por exemplo, uma sala de aula, as crianças, ou num evento, ou coisa assim, está tudo fechado, está todo mundo agasalhado, como vai fazer? É, numa sala de aula, por exemplo, deixando uma janela de ventilação apenas, é suficiente. Não há um... Quando a gente se refere a um ambiente fechado, o perigo mora em cidades maiores, onde você tem ônibus que vivem lotados, trens que ficam todos fechados, em ambientes desse tipo. Você tendo sempre uma janela de ventilação, isso aí é mais do que suficiente para ter uma mudança do ar. E quais são, doutor, os sintomas, assim, para a pessoa falar, puxa vida, o negócio está feio? Então, a meningite pode ser derivada de infecções comuns das vias aéreas. Você pode ter um quadro inicial de uma gripe complicada, de uma sinusite, uma infecção de ouvido médio, que pode complicar para uma meningite. Então, qualquer infecção de via aérea, seja uma gripe, uma infecção de ouvido, ou uma sinusite, em que você comece a ter uma evolução arrastada, dores de cabeças fortes, vômitos, febre alta, é bom você reavaliar com o seu médico a probabilidade disso estar tendo um agravamento e uma necessidade de ter alguma mudança terapêutica. E no caso das crianças mais novas, como diz aí a abertura da matéria, as mães, quando perceberem um resfriadinho, coisa nesse sentido, é melhor... É melhor procurar o pediatra da criança, fazer uma observação, uma consulta, um segmento, que isso tem uma boa chance de ser evitado. E tem medicamentos pesados, vacina, alguma coisa assim? Tem a vacina que está mudando o curso da mortalidade da meningite e a vacina da hemófilos. O hemófilos de influência é uma bactéria que acomete a maior parte das crianças com meningite até seis anos de idade. A vacinação preventiva, nos Estados Unidos, causou uma redução de 80% dos casos fatais de meningite por essa vacina. Já existe essa vacina aqui? Existe, no Brasil, em Leme, nós temos a disposição. A rede pública oferece isso ou não? Eu não tenho essa resposta para você. Eu sei que algumas clínicas têm. Eu não sei se ela está no calendário da rede pública. Os antibióticos para tratar dessa doença, eles variam segundo o agente que está causando. Em cada faixa etária, você vai ter um antibiótico específico para cada bactéria que está causando. O grande problema é o meningococo, que é o único agente que a gente sabe que ele pode ter manifestações epidêmicas. Por isso que é meningite meningococci, é isso aí? Esse é um dos tipos dela, causada pela Nysseria meningococciai, que é o meningococo, do tipo Alzheimer. Essa é que é a severa, porque ela tem caráter epidêmico. Ela pode se alastrar por uma grande parcela da população. Deus do Paulo. Doutor, a meningite, ela pode ser mascarada com outras doenças? Pode. Ela normalmente tem um quadro clínico bastante exuberante, mas ela nem sempre tem o início clássico da doença, que seria quadro febril, com dor de cabeça intensa, rigidez de nuca, vômitos em jato. Ela pode começar com uma otite média, uma sinusite que você está tratando, e a evolução dessa doença, mesmo com a medicação adequada, pode ser mais grave. Então, a higiene, a higiene no caso, é muito importante. Sem dúvidas. Medidas de higiene dietéticas habituais, uma hidratação abundante, tomar a medicação correta, procurar assistência médica sempre que for necessário. Com relação à prevenção, doutor, então, porque as pessoas que estão nos acompanhando, evitar essa aglomeração, hidratação, alimentação, medidas de higiene dietéticas, alimentação adequada, e visita regular ao pediatra, principalmente no caso das crianças, que tem um alto índice de infecção de vias aéreas superiores nessa época do ano. O senhor tem alguma referência em relação à doença aqui na cidade? Não. Estamos, então, livres, por enquanto, graças a Deus? Por enquanto, não houve nenhum alarme de número de casos, nada. E o vírus se propaga pelo ar, ou através de objetos, ou outros mais instrumentos? O vírus é um dos agentes etiológicos. Um dos agentes. O que nos mete medo é a bactéria. É a meningite meningocócica, uma bactéria. Isso pode ser, pode ter meningite por vírus, por bactérias, por fungos, e normalmente, nesta época, a dona propagação é aérea. Contato pessoa com pessoa, em partículas de saliva, em tosse, espirros, contaminação pelo ambiente. Tem sim. Para fechar, senhoras grávidas, algum cuidado especial? Não. Todos os normais que nós falamos aqui. Muito bem. Doutor, obrigado pela presença. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Paulo, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Final de mais um Leme Notícias, a seguir vem aí o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. Você vai ver no Leme Notícias de hoje. Santa Casa de Leme continua passando por dificuldades financeiras. Colisão entre moto e ônibus circular causa a morte de jovem hoje pela manhã. Senado aprova projeto para outra forma de pagamento do salário maternidade. Assessor da Secretaria da Educação fala dos planos da nova secretária. Cresce associa férias com atividades na Universidade Livre do Meio Ambiente. Quarta-feira, 16 de julho. Estas e outras notícias você acompanha já já, logo após o intervalo. Não saia daí. A exemplo do que acontece com muitas santas casas, a de Leme também passa por problemas financeiros. A crise vem se agravando a cada mês e o déficit gira em torno de 600 mil reais. Sanar a dívida é preciso, mas se torna uma tarefa praticamente impossível diante da situação em que se encontram os cofres da instituição. A Santa Casa de Saúde de Leme está precisando de cuidados. Inaugurada em agosto de 1968, a entidade já passou por várias reformas, tanto físicas como administrativas. As paredes do prédio são antigas, o que ocasiona problemas como infiltração e rachaduras. Alguns setores já foram reformados, como a UTI, que demorou cerca de um ano para ficar pronta. São seis leitos para o SUS e dois para casos de convênio e particular. A unidade cirúrgico clínico hoje conta com sete quartos e 23 leitos. A pediatria da Santa Casa também foi reformada, tanto a estrutura física quanto a parte hidráulica e elétrica. Este setor hoje abriga cerca de 32 leitos. A reforma da pediatria custou em média 280 mil reais. Outro setor que foi completamente mudado foi a maternidade. O berçário ganhou aparelhos, decoração e móveis novos. A lavanderia do hospital, que chegou a ser interditada pela vigilância sanitária, também teve mudanças. Os pisos e azulejos foram trocados e o maquinário passou por ajustes. Mas a situação pior está na parte clínica do SUS. Alguns quartos não tem sequer banheiro, nem pintura na parede. Além disso, as rachaduras e o bolor causado por infiltrações podem trazer problemas, como infecção hospitalar. A verdade é que o SUS, o que ele paga, não repassa, não cobra os gastos, os custos da Santa Casa. Então, tudo isso vem acarretando mensalmente uma dívida de 100 mil reais por mês. Então, a gente não pode deixar de negar atendimento. Então, o que melhoraria era o ministro, no caso, inclusive várias Santas Casas já estão fazendo um movimento para que ele readapite a tabela do SUS, para que possa ser viável ao atendimento. Então, tudo isso é em virtude do que o SUS paga, não repassa, não cobra os custos da Santa Casa. Segundo Cristina, existe um porão embaixo do prédio, que favorece o aumento dos problemas na estrutura física. O local precisaria ser aterrado, como foi feito nas outras partes que foram reformadas. Agora, a reforma principal está sendo na parte da clínica médica, onde a gente dá o atendimento ao SUS, porque está uma situação muito crítica, que pode até colocar ao risco o paciente. Isso aí a gente não quer que aconteça. Além destes problemas, a instituição sofre com a parte financeira. Está num estágio que a gente não está conseguindo se manter, em virtude da nossa receita ser baixa, dos nossos gastos ser altos, e é onde a gente está procurando a ajuda de todos. As dívidas vêm aumentando e a arrecadação não acompanha. Não, a dívida da Santa Casa não está sob controle. Nós estamos com pedido de verbas de órgãos governamentais, com o Ministério da Saúde, para ver se a gente consegue colocar em dia todas as nossas dívidas pendentes com relação a fornecedores e funcionários. Além disso, os repasses atrasados da Prefeitura ainda não foram liberados. A administração tem que aguardar a decisão da Justiça para tomar uma posição. Bom, a dívida da Prefeitura está na Justiça, então a gente está aguardando a decisão judicial. Agora, quanto à parceria de Santa Casa e Prefeitura, a gente está tentando manter uma parceria com a Prefeitura, afim do que ela pode oferecer à instituição. Apesar das dificuldades, a Santa Casa não pode deixar os problemas abalarem o atendimento. O pronto-socorro, por exemplo, tem um movimento grande e continua trabalhando no mesmo ritmo. O atendimento no pronto-socorro está normal. A gente está com um movimento muito grande, a demanda tem sido muito, mas eu acho que mais nessa fase de frio e tal, que tem crianças. Então, o atendimento está aumentando. Nós estamos com a enfermagem, o médico, no máximo. Nós estamos, inclusive, teria até que insistir mais nessa parte. Mas, como nós temos que fazer a redução de custos, nós não podemos fazer a contratação. Mas o atendimento está sendo feito, não está sendo negado nada, tanto a parte de medicação, ambulatorial ou hospitalar. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bispo. É a primeira matéria do Telejornal de hoje e, infelizmente, lastimável. Lastimável. O problema de sempre, da tão famigerada saúde que é tida como questão fundamental e essencial de governo. Parece que entra anos, sai anos e o problema é eterno, né? Nunca conseguimos ver uma saída. Eu acho que a saída, finalmente, teria que estar na mobilização da sociedade civil para que possa realmente fazer mais pressão sobre as verbas que teriam que ser encaminhadas, o próprio repasso e ajustes. É porque, né, Paulo, será que o Ministério da Saúde, que faz os repasses através do SUS, enfim, será que ele não sabe que é ridículo que ele repasse e que não dá mesmo? É uma coisa que todo mundo sabe, menos eles lá em cima. Além de ser ridículo, Bispo, eu acho que o que acontece é que falta pressão, né? Você acha que falta um pouco de representatividade para ficar ali colocando e tal? Com certeza, com certeza. Eu acho que, primeiro, porque quem está sujeito ao atendimento do SUS, que é o grande problema, nós vemos que no convênio, que é o convênio particular, a Santa Casa até que, digamos assim, se mantém, né? O grande problema é o SUS. Quem é o cliente do SUS é a população de baixa renda. Então, essa população não consegue se articular. A classe média não está dependendo da Santa Casa, infelizmente. Eu acho que esse tem sido o grande problema, não é? E a saúde, infelizmente, por mais que nós ainda se tenha a pecha de essencial, ela não tem sido. Não tem sido, realmente. E essa preocupação não tem sido também, digamos assim, a pressão não tem sido feita, porque a classe que mais depende está, digamos, desorganizada e não consegue fazer a pressão necessária. Acho que esse é o grande mal, não é? A resposta é nas urnas e a pressão deveria ser mais forte. É, tomara que esse novo entendimento com a Prefeitura possa surgir. Já é um avanço, né? Com certeza. Que a coisa possa, pelo menos, minimizar o problema. Com certeza. Esse já é um avanço, até com a nova diretoria, que aí está. A gente acredita que possa haver uma melhor e vamos torcer que ela seja real. Tentativa de homicídio no Jardim das Palmeiras ontem por volta de nove da noite. Maria Eliana Salvador, lavradora, 39 anos, vendeu um aparelho celular para sua filha. Esta, entretanto, não pagou o que levou a mãe a requerer uma cobrança judicial. Isso gerou um desentendimento entre ambas, culminando com a filha esfaqueando a própria mãe no braço e nas costas. Maria Eliana continua em observação na Santa Casa. Outra tentativa de homicídio foi registrada no bairro Francisco Coelho. A doméstica Ana Lúcia de Godói Neves, de 18 anos, estava chegando em casa, vindo do serviço, acompanhada de seu cunhado, Fabiano Pereira, quando a menor Silvana, por motivo de ciúmes, partiu para cima de Ana Lúcia, ferindo-a no peito, ombro e no rosto. Acidente de trânsito hoje de Maigã no Parque São Manuel causou a morte do pintor Luciano Ferreira dos Santos. Ele estava na moto junto com o colega Severino Galdino da Silva, em alta velocidade, segundo testemunhas, quando no cruzamento das ruas Augusto Salciotto e Cândido Mourer, veio a colidir com o ônibus circular da empresa Limatur. Severino Galdino continua internado na Santa Casa. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, enviou um conjunto de sugestões à Comissão Mista de Armas do Congresso para ser incluído no substitutivo do deputado Luiz Eduardo Greenhalg, que é do PT de São Paulo. Entre elas, a proposta de criação de um novo tipo penal, o tráfico de armas. O ministério também pretende criar novas exigências para o registro de armas. Para obtê-lo, a pessoa terá que apresentar atestado de capacidade técnica para o manuseio, atestado de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade, ocupação lícita e comprovante de residência. Essas certidões deverão ser renovadas periodicamente. O porte de armas deve ficar restrito aos integrantes das Forças Armadas, aos policiais, aos funcionários da Agência Brasileira de Inteligência e aos guardas penitenciários. Os vigilantes de empresas de segurança poderão usar arma, mas só no trabalho. Serão obrigados a deixá-las na empresa no fim do expediente. É, o texto é bonito, né, Paulo? É, o texto é bonito. E essa nova questão que surge, o tráfico de armas, é interessante que surge até um pouco tarde. Nesse ponto, eu acho que é interessante o projeto aí, né? É, porque nós encontramos, né, bazucas, R-15, fuzis aí, que a gente só sabe que vem de Israel, quer dizer, da onde vem tudo isso, né? E não tinha nenhuma tipificação penal que pudesse ser enquadrada. Então, começamos bem nesse sentido. Agora, nós já tínhamos comentado anteriormente que a tipificação vai ter, vai ser mais arrojada, quer dizer, a pena será mais forte e tem que realmente fazer pressão em relação à situação. Porque o crime, a maioria dos crimes acontecem porque você tem a arma, não é? E a arma é muito fácil de se ter. Se não se, de alguma forma, pressionar o porte de arma, a posse de arma, nós vamos continuar tendo os delitos, não é? Então, está andando bem, está caminhando, a pressão é muito forte, o lobby dos produtores de arma, ele é muito forte. É muito grande, né? E espero que não se deixe, né, os parlamentares levar ou seduzir por essa pressão dos fabricantes de arma. A arma, o porte de arma tem sido o grande, o maior dano e o incentivo à criminalidade. No próximo bloco, você confere intervias e inaugura passarela sobre a via Erguera. Nós voltamos em seguida. O relator da reforma da Previdência, José Pimentel, que é do PT do Ceará, disse que discutirá com os líderes da base aliada, a proposta dos servidores públicos e da CUT de aumentar o teto da aposentadoria de R$ 2.400 para R$ 2.700. Este teto passará a vigorar após a aprovação da reforma da Previdência para os trabalhadores da iniciativa privada que integram o regime geral da Previdência Social e também os futuros servidores públicos. Pimentel não quis prever se o teto mais alto teria chances de ser apoiado pela base aliada. Mas ressalvou que a decisão vai depender da base. Você acha que esses valores aí poderiam seduzir os integrantes da base aliada, Paulo? Nós sabemos que a grande pressão vem, obviamente, do funcionalismo público, que tem um salário maior, né? E a grande demanda, já vista aí o INSS fechado, Justiça do Trabalho e agora, provavelmente, os próprios fóruns estaduais também estão ameaçando entrar em greve. Essa é a pressão do funcionalismo público, que é quem tem o salário maior e é onde está o grande rombo da Previdência. É uma forma de se tentar, pelo menos, amenizar o confronto para que possa, é claro, essa diferença ser pago de alguma forma na Previdência complementar, não é? Mas o que eu tenho sentido é que as pressões têm vindo muito forte e está se cedendo a cada minuto. A cada minuto. Não é? Hoje mesmo é de se lembrar que teve uma reunião com os governadores porque eles estão sentindo já, digamos, lesado da proposta inicial que a cada semana se tem uma nova abertura. Então, é necessário realmente manter firme nessa situação porque daqui a pouco nós vamos acabar voltando, não ser a reforma da Previdência, mas a Previdência como era e esse rombo aí que ninguém consegue manter. Crianças de uma creche da Vila Gross Claus visitaram hoje o Parque Ecológico Mourão. A intenção é dinamizar as férias escolares para aqueles alunos que continuarão na creche. Enquanto os outros coleguinhas estão acordando tarde, brincando e curtindo as férias, essas crianças da creche Virgínia Leme Franco não podem fazer o mesmo. É que seus pais não podem ficar em casa cuidando delas por motivo de trabalho. Por isso, a escola firmou uma parceria com a Universidade Livre do Meio Ambiente para proporcionar um período de descanso agregado às atividades lúdicas. Nós temos a intenção de proporcionar para as crianças um momento diferente porque as férias delas normalmente estão dentro da escola, elas não saem, são filhos de mães que trabalham, portanto não tem férias, não tem recesso. E aí nós tivemos essa intenção de dar essa oportunidade da educação ambiental, que é um dos objetivos hoje da educação infantil, e também dinamizar um pouco, tornar mais atrativa as férias. Além de dinamizar as férias, essa atividade visa promover o respeito ecológico e despertar a sensibilidade nos alunos. As atividades devem se estender até o próximo dia 23. Na programação, estão incluídos passeios, brincadeiras no parque, piquenique, passeios nas trilhas e contato com os animais. Hoje pela manhã, as crianças puderam conhecer os animais e os funcionários que cuidam do bosque. Olha, eles preferam ter um conhecimento um pouco maior a respeito da ecologia, da forma de tratar com fauna e flora. Tendo esse contato com a UMASC, que é a Universidade Livre do Meio Ambiente, eles vão poder estar conhecendo mais, participando mais, e é um momento em que temos menos alunos, então dá para ter um contato mais, eu diria, individual com eles. Após o passeio, as crianças foram até a sede da universidade, onde confeccionaram catarses sobre o que aprenderam. Para as professoras da UMASC, esse tipo de atividade é importante para divulgar o trabalho que é realizado no bosque, conscientizar as crianças sobre os problemas ambientais e proporcionar o lazer para professores e alunos. Muito bem, uma bela iniciativa, né Paulo? Uma bela iniciativa, depois... Mesmo sendo férias, né, mas para as crianças deve ter sido maravilhoso. Uma maravilha. Depois de tantas notícias aí, né, duras, pelo menos uma é para amenizar. Parabéns, a iniciativa é boa e deve realmente incentivar, principalmente as crianças, as creches, que não têm muita oportunidade para esse tipo de passeio, né, e algo realmente maravilhoso, que fica marcante. A educação começa por aí, educação ambiental principalmente, né, com os pequenos, que vai se fazendo estabelecer a educação no meio ambiente. A Intervias, concessionária de rodovias em nossa região, vai inaugurar oficialmente, na próxima sexta-feira, a passarela localizada no quilômetro 189 da Anhanguera, próximo ao Trevo Luiz Simeone. A obra começou em dezembro do ano passado e foi concluída em março, a um custo de 716 mil reais. A passarela, cujo nome será João Francisco Fior, tem 166 metros de extensão, e tem por objetivo diminuir o risco de atropelamentos do local. Essa questão de passarela aí, a gente já está cansado de ver que, geralmente, não funciona para aquelas pessoas acostumadas a atravessar a pista, né, Paulo? É. Um investimento grande desse, mas... É o problema do vício, né, do vício errone, claro. Agora, é algo interessante com a inauguração dessa passarela. Sempre acontece exatamente ao contrário. Antes da pronta, se inaugura, e muitas vezes nem se acaba. Essa aqui já está inaugurada, né, já está para uso. Já está sendo usada, né. E só depois disso que vem oficialmente. Olha, é uma novidade. Mas essa questão é do costume, né, as pessoas precisam entender que a passarela não está lá apenas para enfeite, é para segurança acima de tudo, e um minuto de descuido pode custar uma vida. E uma das alegações é justamente a de segurança no que diz respeito à noite, né? Perfeito. Os beliantes ficam por ali, se aproveitando das pessoas que vão atravessar, e ali em cima já viu. Sim. Então, esse também é um receio por parte daqueles que se utilizam ali daquele trecho. É, claro, sempre há essa situação, não é? E é difícil manter o guarda, a segurança no local deles, no noturno, né? Mas, pelo menos durante o dia, a gente sabe que é uma segurança não para avessir ali da rodovia. Você vai ver daqui a pouco. Secretaria Municipal de Educação tem nova equipe de trabalho. Não saia daí, a gente volta já. O Senado aprovou um projeto que restabelece a responsabilidade das empresas privadas em pagar diretamente o salário maternidade de sua funcionária. Conforme a legislação em vigor, desde 1999, os postos do INSS são os responsáveis pelo pagamento do benefício nos quatro meses de duração da licença maternidade. O projeto, que foi encaminhado em março pelo Executivo, segue agora a sanção presidencial. Pelas justificativas apresentadas pelo governo Lula, a mudança servirá para dar mais conforto às gestantes e às mulheres no período pós-parto, porque não precisarão mais ir aos postos do INSS para a apresentação do pedido para o recebimento do benefício. É uma boa, né Paulo? Você que lida com esse esquema aí. Com certeza. Facilita bastante e é de se esclarecer que, na verdade, quem paga realmente o benefício é o INSS. Apenas o fato de ser diretamente a que a empresa é que faria. Facilitando, digamos assim, a possibilidade do recebimento. Isso é uma boa, facilita bastante realmente e é um avanço na nossa legislação. Instabilidades de uma nova frente fria deixam o dia nublado com chuva fraca e aberturas de sol no sul, leste e nordeste de São Paulo. Nas outras áreas, sol com algumas nuvens. Confira aí agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado fica em um milímetro. A probabilidade de chuva é de 10%. A temperatura pode variar entre a mínima de 9 e a máxima de 27 graus. O relatório preparado pela ONU projeta que o Brasil poderá se tornar o maior produtor agrícola do mundo nos próximos anos. Isso bem, deixando os grandes produtores bastante preocupados. projeções feitas pela ONU apontam que o Brasil tem grande potencial de ser o maior produtor agrícola nos próximos 12 anos. A avaliação faz parte de um relatório anual preparado pela Conferência da ONU sobre desenvolvimento e comércio. As oportunidades estão dadas. O Brasil conta com nada menos do que de 90 milhões de hectares de terras potencialmente aráveis, virgens e que poderiam ser usadas sem que tenham que cortar uma só árvore. Afirma o documento de cerca de 330 páginas e que se baseia em dados de 2001 e 2002. Não é por acaso que os Estados Unidos e outros grandes produtores estão preocupados para abrirem mercados aos produtos brasileiros. A ONU aponta que nos últimos anos o país conseguiu tirar vantagens de situações adversas em outras regiões. Aumentou a própria capacidade produtiva e já ameaça a liderança dos norte-americanos em diversos setores como os de carne e soja. Em Leme o grande potencial na área da agricultura tem sido a cana que é cultivada em quase metade do município seguido da laranja do milho e do café. A soja por outro lado não é muito cultivada em nosso município. Na safra de 2002 e 2003 foram cultivados e colhidos cerca de 400 hectares de soja e é uma boa área a se explorar aqui na região segundo informações. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Muito bem essa questão de que o Brasil trataria do mundo no que diz respeito à comida já é antiga. Descobriram tarde. Eu já venho ouvido há muito tempo desde o primeiro ano de escola que o Brasil é o celeiro do mundo e é mesmo. Agora inclusive é importante salientar que o superávit comercial tem saído exatamente da agricultura brasileira. Pois é. Agora o que precisa realmente é assumir essa missão antes de mais nada principalmente na questão comercial o Brasil tem brigado muito com os subsídios dos países europeus e deve realmente ser a liderança com isso. Então é um momento e nós que somos uma área agrícola aqui em Neme devemos saber usar com sabedoria e realmente aproveitar esse mercado que é um grande mercado e que está à sua disposição no Brasil. Essa coisa é antiga mas mais do que nunca tem que se fazer valer porque é uma saída para os nossos grandes problemas. A Secretaria de Educação do município tem nova secretária que está no cargo há pouco mais de 15 dias. A professora Giovanna Spadotto assumiu o lugar antes ocupado pela vice-prefeita Maria Olga Penche Bonfante Anitelli. E para falar dos planos dessa nova equipe da Secretaria da Educação nós estamos recebendo o professor Mário De Carli. Boa noite Mário. Boa noite. É um prazer recebê-lo. É um prazer a nossa de estar aqui e também passar algumas coisas a respeito da Secretaria da Educação. O que mudou nessa mudança vamos ser repetitivos aí? O que mudou de uma Secretaria para outra no caso? Bom, então a mudança praticamente não mudou nada. Nós continuamos com o mesmo corpo pedagógico a mesma equipe lógico com o correr dos tempos a nova Secretaria tem as suas diretrizes e algumas arestas que tem que acontecer ela vai aparando no decorrer com o tempo. A preocupação dela é não atrapalhar a parte pedagógica a parte dos alunos desenvolvimento dos alunos por isso quanto menos ela mexer agora é melhor para os alunos para os professores e para a tranquilidade da educação de Leme que vai muito bem obrigado. Porque a educação com todo respeito a nova Secretaria vinha vindo num sistema realmente tranquilo calmo tudo estava sendo planejado e estava sendo cumprido e a continuidade é importante e eu acho que vai continuar tranquilo porque a nova Secretaria tem é uma técnica não é política ela é técnica e a gente vai trabalhar na parte técnica então a nossa finalidade é que a educação continue com o processo dela de sempre crescer sempre crescer visando exclusivamente a nossa rede municipal de ensino Eu acho interessante né Paulo porque a continuidade do trabalho que geralmente quando há troca de secretários o que chega já demite todo mundo começa do zero e muitas vezes isso atrapalha o desenvolvimento O prejuízo é grande uma vez que como diz o bom ditado o time que está ganhando deve até mexer então como o jogo está indo bem e o jogo está sendo mantido isso é até difícil de ser feito nesse sentido está de parabéns a municipalidade está executando o que está vendo bem né e com certeza pode ser muito mais até melhorado E o Mário com relação a novos projetos alguma coisa já se pensou nisso? Nós vamos dar continuidade aos projetos que está aí por enquanto o ProEP que já estava programado estava programado inclusive para começar agora em julho vai ser proposta a partir da primeira semana de agosto é um curso longo para o ensino infantil que vai durar praticamente 18 meses que é um aperfeiçoamento dos professores da rede que fazem desde 93 que eles não tem esse aperfeiçoamento no ProEP então a nova secretária achou por bem dar continuidade ao projeto que já estava programado inclusive um curso de DORT para diretores de escolas e outros que porventura aparecerem a gente vai dar continuidade e vai buscar o melhor para a educação inclusive só cumprimentando as coordenadoras da rede municipal de ensino estão em Curitiba participando de um simpósio da educação com os maiores educadores do país isso naturalmente buscando subsídios para ser implantado aqui né inclusive dentro dessa questão de projeto isso me permite o assessor essa semana vai estar sendo encaminhada pela assessoria de promoção da igualdade racial um projeto para o estabelecimento da lei agora de janeiro se eu não me engano 2003 em que determina a aplicação da cultura e da educação da história da educação afro-brasileira deve estar sendo encaminhada exatamente essa semana eu não sei se o assessor tem algum conhecimento professor sobre isso aí e como o senhor vê essa questão de estar chegando agora no município aqui em Neme é muito importante isso daí por causa que a gente por exemplo nós não queremos deixar a segundo plano qualquer atividade que aparecer no município inclusive hoje a secretária teve uma reunião longa lá falando a respeito da casa da cultura da cultura dos projetos que vem por aí e logicamente não vai ser interrompido e vai ser melhorado e tudo que vem para engrandecer para a gente poder dar uma amplitude maior para a educação para a cultura vão ser feitos e agora com relação a essa questão cultural Paulo essa semana finalzinho do mês nós tivemos uma assessora cultural que vai trabalhar junto ali para cuidar desse aspecto que é a Carla Engner certo já está trabalhando inclusive já está trabalhando e praticamente estão passando bastante projeto para a gente e nós vamos dar sequência para esses projetos porque o que se cobra sempre é secretarias de esporte e turismo cuida-se do esporte e esquece o turismo secretaria de educação e cultura a educação tem que seguir os trâmites regimentais e a cultura está sempre de lado eu tenho a impressão que agora com a nova assessora essa parte vai ficar um pouco mais bem cuidada também inclusive a secretaria da educação e cultura estão com as portas completamente abertas para todos os projetos que aparecerem que for de interesse do município o prefeito o nosso prefeito o doutor Geraldo Macarém já está dando toda a retaguarda a secretária está dando todas as opções que elas quiserem dentro das limitações que talvez possa de orçamento mas ele está dando toda a cobertura para que a gente desenvolva o nosso trabalho sem que haja interferência alguma dentro dessa questão cultural um dos grandes reclamos que se tem na cidade é que a cultura nós sabemos da questão orçamentária mas não se tem uma agenda se nós pegarmos aqui as cidades vizinhas você um mês antes já sabe o que vai estar acontecendo e nós conseguimos ter agenda o senhor acha que é possível estabelecer uma agenda para a cultura de Leme? sem dúvida se você monta uma equipe se você monta uma equipe ou na cultura ou na educação uma equipe bem coesa logicamente essa equipe tem toda toda a estrutura para montar uma agenda e passar para a secretária a secretária está ali só para avalizar o trabalho da cultura se a cultura vem com projetos bem fundamentados logicamente a gente vai dar sequência nesse projeto vai mandar para frente logicamente se tiver uma agenda definida durante o ano melhor para o desenvolvimento da cultura no município de Leme e eu acho que nós vamos dar continuidade a secretária está imbuída de todos da mais boa vontade possível é competente é compreensível e sabe lidar com todos os problemas referentes à área que ela está trabalhando porque faz parte praticamente da parte técnica do assunto Mário agora com relação a outra parte a parte física as escolas estão todas aparelhadas tem alguma coisa a ser feita ainda é lógico que não se pode exigir da noite para o dia que tudo funcione corretamente mas a medida do possível mas me parece que está caminhando bem logicamente inclusive o nosso prefeito ele está dando toda a retaguarda o que os diretores estão pedindo no momento quanto a reforma de prédio pintura ele falou e pôs a disposição para ajudar para fazer isso daí tanto é que ele está indo nas escolas nas escolas nos bairros periféricos inclusive no sábado passado ele estava no Raquel dos Anjos e lá ele atendeu muitas coisas da comunidade inclusive da escola que a escola está pedindo então quer dizer que a escola está caminhando agora as reformas a gente sabe que não vai ser da noite por dia nós temos um trabalho a médio prazo a curto e médio prazo a curto prazo as coisas essenciais e emergenciais e a médio prazo para que seja um lugar bem agradável para as crianças ficarem dentro da sala das escolas nós temos um problema a questão de algumas semanas atrás enfocando o caído que lá o negócio das quadras um certo desleixo para o pai da prefeitura de não acertar aquilo tudo as crianças parecem que não estavam podendo utilizar enfim foi resolvido aquilo você tem conhecimento daquilo você que andou muito tempo lá eu estava sempre no CAIC e a resolução daquilo está sendo da melhor maneira possível porque as quadras do CAIC passaram para a Secretaria de Esportes Esportes então houve assim pra quê? pra que fosse aberto ao público que fosse aberto pra que todos usassem pra não ficar fechado aquele prédio lá da municipalidade e é do público do pessoal que rodeia então foi aberto pro público e algumas coisas assim ocorreram assim meio desagradável que andaram quebraram algumas coisas infelizmente que algumas pessoas da sociedade mas a maioria vai lá pra utilizar da melhor maneira possível inclusive a terceira idade os grupos de Kung Fu os grupos de Karate eles usam aquilo lá trazem pessoal de fora trazem gente de Ribeirão de São Paulo tudo quanto é canto pra fazer competições tudo ali no CAIC que é um lugar bem adequado pra isso houve algumas coisas lá mas nós já estamos previdenciando o prefeito já prometeu pra gente que vai acertar aquilo lá e deixar aquilo lá em cima do jeito que é do jeito que é porque afinal de contas é a comunidade que poderá usufruir e não destruir como foi feito talvez por alguns não muito interessados envolvidos no meio inclusive agora com esse projeto do Estado que vai pôr a família na escola talvez a gente já também abra o CAIC pra que a família venha pra escola também a coletividade que mora ao redor do CAIC e que a gente faça alguns projetos lá dentro para que a gente traga o pessoal todo ali do Primavera Itamaraty do Presidente pra dentro das escolas também a receptividade da nova equipe da nova secretária pelos docentes e consequentemente pelos alunos pelos pais de alunos foi da melhor maneira possível também? sem dúvida até a gente fica meio surpreso porque a gente está acostumado a trabalhar com aluno com os pais de aluno e quando o nome da gente foi ventilado pra assessoria e o nome da secretária que ela também nem sabia só soube no via e foi escolhido pra ser a secretária nós tivemos uma receptividade muito grande por parte do corpo docente dos funcionários das merendeiras de toda a rede praticamente nós já falamos que nós não estamos lá pra substituir ninguém nós estamos lá porque vagou um cargo nós fomos convidados pro cargo e aceitamos o desafio alguém tinha que ir lá então nós fomos lá e vamos trabalhar continuar trabalhando vamos trabalhar vamos procurar em benefício da coletividade dos alunos e da comunidade das famílias de Leme em benefício da educação também é realmente é isso que a gente esperava e aguarda com muita expectativa de que não sofra um processo de paralisação essa parte importante que é a educação Mário você gostaria de dizer alguma coisa em relação a algum projeto alguma novidade fique à vontade eu acho que no momento por exemplo a gente está tomando observando a situação como é que a gente está como é que não está faz 15 dias praticamente faz uma semana praticamente que a gente está lá nós estamos observando as coisas a partir disso daí nós vamos traçar nosso plano de trabalho aproveitando todo o pessoal que está lá na parte de coordenação pedagógica a parte que está trabalhando com a gente lá que não vai mudar ninguém por enquanto ou talvez não mude mesmo a não ser que seja desejo de alguma pessoa sair nós não podemos pedir e logicamente nós temos bastante para colocar no lugar então nós temos pessoal mão de obra mão de obra temos pessoal na rede que são aptos a ocupar qualquer lugar e a gente deve falar para os pais para os professores para eles ficarem tranquilos eles conhecem o trabalho da gente conhecem o trabalho da secretária Giovana sabem que eles podem contar com a gente que a secretaria está de portas abertas a secretaria da educação a secretaria da cultura que ela também vai vai tomar tomar parte nela e todos os projetos que aparecerem e que forem úteis serão bem aceitos serão bem aceitos e bem vindos e bem vindos eu espero só que continue dando um pouco de tempo para você continuar na bola aí a bola já a bola está ficando meio complicada está ficando complicada Mário obrigado pela presença dá um abraço na secretária e toda a equipe lá a gente agradece vocês porque é uma maneira de a gente apresentar a população de Lembro também né que está acostumado que a gente nas escolas e agora a gente estamos nos apresentando a população de Lembro e colocando à disposição lá a nossa pessoa e logicamente que nós estamos no caso representando a secretária ou da secretária né que vai partir para trabalhar em benefício da educação e logicamente nós vamos deixar essa educação cada vez melhor e nós estamos à disposição aqui também muito obrigado um abraço boa noite termina aqui mais um Leme Notícias daqui a pouco vem o Esporte Show boa noite para você e até amanhã Boa noite convira as principais notícias de hoje no Leme Notícias mais de 20 mil motoristas terão carteira suspensa no estado de São Paulo prêmio da Mega Sena acumula de novo e pode passar dos 20 milhões de reais presidente da Cooper Leme fala sobre nossa agricultura receita federal quer saber quem gasta muito nas compras com cartão de crédito exercício físico acima do normal pode ser prejudicial à saúde quinta-feira 17 de julho estas e outras informações você acompanha já já logo após o intervalo não saia daí algumas lojas de roupas da cidade já estão em promoção as chamadas liquidações de estoques estão atraindo a clientela que andava meio sumida os comerciantes já correm atrás da moda meia estação e por isso querem acabar com a ponta de estoque roupas de inverno em pleno frio já podem ser compradas até pela metade do preço a maioria dos lojistas decidiram liquidar frente aos altos estoques eu estou com promoção em camisetas por apenas 10 reais blusas de moletom também por 29 reais e estou dando desconto de 30% nas calças e no estoque de roupas feminina não faltam ofertas de facilidade de pagamentos e descontos para o consumidor levar a mercadoria por isso alguns consumidores esperam essa época do comércio alguns sim mas ultimamente nós que temos loja de confecção sempre temos que ter algum produto com preço bom para chamar o cliente mas na maioria das vezes eu acredito que não espera para a próxima estação os comerciantes esperam vender mais afinal os consumidores só aderem a coleção de inverno se realmente estiver frio o que não tem acontecido neste ano olha a coleção primavera verão sempre vende mais que outono e inverno você usa mais a roupa lava mais a roupa então eu espero que seja melhor do que o inverno e o natal nós já temos que pensar em termos de natal daí dá um aquecimento nas vendas muito bem boa noite lei boa noite bispo é o momento propício para se comprar roupas de inverno inverno está aí ainda é sempre quando vai chegando aproximando uma outra estação sempre tem as oportunidades de se comprar por um preço melhor eu eu acho que o comércio de leme ele devia ser mais prestigiado pelo povo mas durante o ano todo e o se isso acontecesse creio eu como as normas da economia ditas as regras deveria ter sempre um preço quase que a preço de liquidação se você paga uma camisa 50 reais ela deveria custar sempre uma média de 22 25 essa mesma camisa quase mas para isso precisaria um prestígio mais aguçado do povo lemense o povo lemense devia comprar mais usufruir mais do mercado do comércio lemense e os comerciantes por sua vez vendo uma rotatividade maior de venda também haveria aquela guerrinha dos preços não é para ninguém vender com prejuízo mas você sabe que a quantidade dá o resultado para o comerciante e como o comércio de leme é realmente meio fraco porque o desemprego impera em leme leme não oferece muito dessas oportunidades que se chama emprego a economia elemensa apesar que a gente anda lendo por aí que é um avantajado perante certa cidade não vejo nada disso não sinceramente eu vejo uma cidade pobrezinha que há 30 anos atrás era muito mais forte muito mais pujante tinha um comércio mais forte tinha um parque industrial mais violento mais pesado desapareceram só em 20 anos desapareceram um monte de indústrias boas e o a lavoura que dava um sustentáculo mais ou menos para o comércio também foi se mecanizando foi foi criando um certo número de desempregados razoavelmente grande portanto eu acho que tem que se adequar comércio e povo povo prestigiando o comércio dá um volume de compra maior para os comerciantes os comerciantes por sua vez com uma mínima margem de lucro consegue ter um um volume de lucro maior então eu acho que todo mundo ganha não sei eu acho que devia ter uma promoção maior nesse sentido mas tem que ser nesse sentido preço qualidade convidativo realmente não precisa ter estação estação é uma coisa meio assustadora o cara tem cara se ele tem uma blusa de frio lá ele não compra uma agora porque ele sabe que ao começar a entrar o verão ele compra pela metade do preço é uma regra do comércio o comércio não pode ficar com essa mercadoria encalhada lá também a polícia localizou ontem o veículo Gol Placas de São Paulo que havia sido furtado em Gararas na última terça-feira o carro estava parcialmente depenado acidente de trânsito ontem envolvendo um cavalo e uma moto o fato aconteceu na rua Flávio Zilo na cidade de Jardim o piloto da moto Heitor Manuel Adriano de 20 anos disse que trafegava pela referida rua quando surgiu um cavalo em disparada a sua frente ele não teve como frear e muito menos desviar sofrendo escoriações leves Marilene Azevedo Orlando 39 anos conduzia seu veículo pela rua dos Cardeais no bairro São Joaquim quando se atrapalhou com os raios de sol no parabrisa ao perder a visão foi de encontro a um poste de energia o registro foi apenas de danos materiais no veículo mais 20 mil motoristas do estado terão a carteira de habilitação suspensa a lista será divulgada nos próximos dias outros 25 mil que foram notificados na semana passada começaram a recorrer nos últimos 4 anos desde que o sistema de pontuação foi implantado 100 mil motoristas receberam cartas de suspensão cerca de 80% das infrações foram cometidas por homens e apenas 20% por mulheres a carteira pode ser suspensa por um ano no caso de reincidência esse prazo dobra 100 mil motoristas fora de circulação tá bom né eu acho que tá ótimo porque tem muita gente sabe o que eu vejo nesses dados aqui todo mundo costuma criticar as mulheres você viu aí a porcentagem que elas são ruim de volante que elas são barbeira mas eu desde que eu conheço e eu viajo bastante eu nunca vi mulher fazer palhaçada no trânsito como certos machão aí que acha galbão gozado e na hora do apuro não sabe nem dar meia volta no volante pra se safar de um acidente ele bate mesmo de frente pra arrebentar tudo e se você for ver esses 20% aqui referente a mulher talvez foi algum excesso de velocidade cometido dentro de alguma cidade grande como Campinas São Paulo onde você tá 70 por hora o radar a velocidade de massa seria 60 e elas e elas ultrapassaram às vezes até acompanhando a própria corrente de trânsito fluxo de trânsito e caiu nessa você toma 3, 4 dessas você já vai só a carta já vai porque é um excesso que não é excessivo excesso ali eu garanto pra você que se você pesquisar esses 20% são assim porque eu prefiro entre mil automóveis rodando se tivesse que guiar assim de uma maneira bem segura e satisfatória eu gostaria que 900 fossem mulheres fossem mulheres são cuidadosos e respeitam mais os outros no próximo bloco você confere exercícios físicos em excesso prejudicam a saúde não saia daí nós voltamos a seguir a caixa sorteou ontem os números do concurso 480 da Mega Sena as dezenas foram 14, 33, 36, 38, 41 e 49 não houve acertador do prêmio máximo acertaram aqui nas 112 pessoas a quadra 8.589 apostadores os valores dos prêmios são respectivamente 13.800 reais e 179 reais ficaram acumulados quase 18 milhões de reais para o próximo sorteio no sábado de acordo com a Caixa Econômica a estimativa é de um prêmio de 21 milhões você costuma malhar mais de 7 horas por semana? cuidado hein uma pesquisa realizada na USP mostrou que o excesso de atividades físicas é prejudicial ao organismo segundo pesquisadores os efeitos do excesso da prática de exercício não estão ligados apenas ao sistema imunológico é isso mesmo Alex? que problemas uma pessoa que malha demais pode trazer para a sua saúde? pode trazer problemas tanto psicológicos como problemas também musculares articulares e também problemas mentais estresse a pessoa passa a ficar um pouco mais agressiva problemas musculares muitas dores frequentes rompimento de músculo estiramento estiramento da musculatura problemas articulares como artrite artrose pelo excesso de treinamento rompimento de ligamento entre outros vários fatores também que pode acarretar como também problema de coluna dependendo do tipo de exercício que a pessoa faz dependendo qual a prática de atividade que ele faz o excesso em vez de melhorar pode trazer muitos problemas assim não só de ordem psicológica mas também de ordem imunológica diminuição do sistema imunológico como fica vulnerável a várias doenças a pessoa qualquer coisinha ela já está de cama se torna uma pessoa frágil ao invés de se tornar uma pessoa mais resistente o que é overtraining? overtraining nada mais que é o excesso de treinamento a pessoa passa a treinar treinar, treinar, treinar com tanta frequência que ela não dá tempo de descanso para o corpo e o organismo precisa de um tempo de descanso e daí ela passa a cair o rendimento em vez de ela ter uma melhora no rendimento passa a cair o rendimento dela durante a prática da atividade em vez de ela conseguir melhorar não, começa a cair cair, cair e ela não consegue e ela começa a se tornar escravo desse treinamento e gera problemas também de psicológico pelo overtraining qual é a frequência correta para uma pessoa normal malhar e obter bons resultados? a frequência normal a gente indica de 3 dias até 5 dias na semana deixando os finais de semana para lazer esportes, assim outros esportes outra prática de outras atividades que sejam de menos intensidade e durante a semana manter as atividades de 3 a 5 dias com pelo menos uma hora até no máximo duas horas duas horas e meia não precisa exagerar muito mais do que isso porque também senão pode começar a surgir esse processo de overtraining o que que leva uma pessoa a malhar demais? aquela pessoa que começa que fica bitolada no seu corpo que ele quer procurar perfeição quer se tornar um cara perfeito um corpo atlético ele começa a malhar malhar, malhar todo dia malhar musculação fazer treinamento aeróbico todo dia todo dia e esquece que tem que dar um tempo de descanso então ele acaba se tornando escravo do corpo e esquece que tem outras coisas para fazer também outras atividades assim de fora da malhação e que dicas você dá para quem está malhando aí? a dica que eu dou é vir malhar com prazer manter uma certa frequência dar o tempo de descanso procurar se alimentar bem fazer os exercícios corretos sempre estar em um bom frequentar uma boa academia um local onde você sabe que os profissionais vão trabalhar com responsabilidade com segurança e estar sempre ouvindo a dica dos professores nunca estar procurando querendo ser mais do que ele quer porque a pessoa tem que ser o que ela é e não querer ser mais do que ela é obrigada Alex Mariana Facioli para o Leme Notícias aí o recado exagero no exercício físico muito propalado hoje em dia que precisa caminhar precisa malhar mas precisa ter cuidado eu acho eu estou em pleno acordo com a notícia e com a explanação do Alex não fazer que nem o meu amigo bispão que malha sete horas por dia mais ou menos e você sabe que é uma informação que a gente vem acompanhando principalmente no que diz respeito aos atletas do futebol antigamente os atletas não treinavam tanto fisicamente como hoje e hoje em dia o problema de jogador é muito maior do que antigamente estão sempre com estiramento estão sempre com problema no joelho estão sempre com aquela massa muscular tremenda e nem sempre quando eu tinha uns 14 anos eu quis começar a malhar e fazia muita musculação tem gente o meu físico responde facilmente eu adquiro eu musculo bem o peito tem gente que não quer ficar igual mas não tem se eu bater uma estaca na grama com uma marreta de 5 quilos meia hora se percebe claramente que a musculatura responde endurece enrijece e tem gente que quer ficar um chasneger na vida mas não consegue e mesmo os que tem facilidade para isso existe o que ele disse o fanatismo o cara começa a ficar escravo do próprio corpo e eu tive um amigo eu nunca fui escravo disso eu ia lá duas vezes por semana fazia meus levantamentos de peso lá e vazava mas tinha um amigo que começou a desenvolver muito e ninguém tirava mais ele da academia eu tinha 25 anos ele também só com uma diferença ele dificilmente levantava da cama mais e nós todos jogávamos bola e continuava fazendo musculação ele estrupiou a espinha dele coluna vertebral dele de tanto exercício errado o que fez a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo está convocando crianças de adolescentes com idades entre 5 anos e 19 anos para a vacinação contra a hepatite B de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria pelo menos 68% das pessoas nessa faixa etária não estão imunizadas contra a doença todos os postos de saúde do Estado de São Paulo disponibilizam a vacina a hepatite B causada por vírus afeta o fígado e é transmitida através do contato direto com sangue ou secreções de pessoas infectadas por via sexual materno-fetal a transfusão de sangue e derivados sem o controle de qualidade agulhas ou outros instrumentos contaminados você vai ver daqui a pouco o Brasil pode se tornar o maior produtor agrícola do mundo e Leme como está nessa questão agrícola não saia daí nós voltamos já já O governador de São Paulo Geraldo Alckmin e o ministro do desenvolvimento agrário Miguel Rossetto assinaram hoje um convênio destinando 36 milhões de reais para aquisição de terras para assentamento no pontal do Paranapanema o convênio faz parte do projeto que busca atingir a meta de 1 milhão e 400 mil famílias assentadas até o final do ano no pontal os assentamentos nessa região são realizados em terras devolutas ou seja terras públicas e estaduais que foram ocupadas irregularmente essa questão de terras devolutas e assentamentos esse pontal deve ser um paraíso porque todo mundo quer ir para lá isso aqui é uma palhaçada rapaz esse negócio de essa reforma agrária nos termos e que é proposta e que tentam conseguir você vê é uma desordem ninguém respeita ninguém ninguém se a fazenda é minha é minha não é não é não é de um vagabundo que nem plantar nunca plantou um pé de feijão na maioria dos casos eles abandonam isso daí o Sardinha deve conhecer mil vezes melhor que eu é gente que se agrupa naquele meio ali porque vem cesta básica de culto e vem não sei o que é um meio de vida depois o governo pega e assenta o cidadão o que ele faz ele repassa a terra ou ele vende para um outro que é proibido também por que? porque não é do ramo o cara é mecânico de automóveis e vai plantar algodão não sei não algodão eles não plantam eles nem tem cacife para isso depois outra primeiro você tem que alavancar a agricultura como um todo eu acho o governo tem que dar subsídio tem que bancar a agricultura e fazer ela ficar produtiva produtiva e valente no mercado depois começa a resolver esses problemas de reforma agrária eu não sei vai ser um dos maiores produtores do mundo devia ser tecido já muitos anos atrás nós temos o melhor clima do mundo falta incentivo só a Receita Federal quer saber do contribuinte como andam as compras com o cartão de crédito aqueles que gastam muito e declaram pouco vão se haver com o leão a partir de outubro a Receita Federal vai ter acesso a toda a movimentação financeira daqueles contribuintes que utilizam o cartão de crédito para efetuar compras o objetivo é pegar o contribuinte que gasta mais do que declara o imposto de renda todos os gastos de pessoas físicas acima de 5 mil reais por mês e as receitas de empresas com vendas no cartão acima de 10 mil reais por mês serão informados semestralmente a Receita Federal segundo o Fisco as transações com cartão no Brasil chegam a 200 bilhões de reais por ano essa medida deve gerar polêmica principalmente com a relação a invasão de privacidade o coordenador geral de fiscalização da Receita Paulo Cardoso disse que não se trata de quebra de sigilo bancário do contribuinte mas uma transferência desse sigilo para o Fisco essa nova medida do Leão pode desanimar aqueles que utilizam o cartão para poder pagar suas contas e também possivelmente comprar com o cartão de crédito Ricardo Missão para o Leme Notícias muito bem você que está acostumado a comprar com cartão de crédito em exagero tome cuidado eu nem tenho essa porcaria então você vai ficar livre do Fisco não eu sempre fiquei porque toda vez que algum banco me dá eu quebro e levo os pedaços lá eu não gosto disso aí agora essa Receita Federal não tem nada a ver com a vida dos outros tá bom ela precisa olhar melhor aquele bando de corrupto que tem esparramado pelo banco não estou falando dentro da Receita deve ter também que anda metendo a mão no contribuinte brasileiro isso daí ninguém vê certo agora o problema é meu se eu tenho um cartão de crédito e vou gastar dois mil cinco mil se eu tenho para pagar o problema é meu agora por que se eu ultrapasso os cinco mil reais eles vão confrontar a sua declaração com aquilo que você gasta normalmente né e se eu ganhei cinco mil reais hoje aí você explica lá aí eu tenho que explicar e quando nós somos roubados vergonhosamente não é que você vê a Georgina da vida não sei o que cento e oitenta milhões os Nicolau da vida aí cento e oitenta milhões de dólar aí aí fica por isso mesmo né é isso aqui é uma palhaçada isso aqui é lei é medida que vem para não pegar o sol permanece em todo o estado de São Paulo nas outras áreas da região sudeste sol e algumas nuvens confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme a sexta-feira vai ser de sol com algumas nuvens não há probabilidade de chuva a temperatura pode variar entre a mínima de 10 e a máxima de 27 graus projeções feitas pela ONU apontam que o Brasil pode se tornar o maior produtor agrícola do mundo essa informação está contida num relatório da organização sobre desenvolvimento e comércio o Brasil conta com cerca de 90 milhões de hectares de terras potencialmente aráveis e para falar com a gente sobre agricultura nós estamos recebendo o presidente da Copa Leme Roberto Sardinha Roberto, boa noite boa noite boa noite terras lucratores boa noite doze tese você já foi incluído pelo Ney aí na outra negócio do assentamento você quer falar alguma coisa a respeito daquilo? bem, completando a doze tese o seguinte a pessoa para ser dono de uma pequena propriedade tem que entender da agricultura tem que plantar alguma coisa então o governo tem que fazer uma reciclagem pegar uma pessoa você é agricultor aonde você trabalhou dá uma carta de referência aí sim dá um pedaço de lote para a pessoa plantar agora do jeito que está havendo é uma baderna como você falou são pessoas da periferia pessoas sem serviço estão nessa baderna para pegar uma cesta básica e sobreviver tem que fazer um piquenique junto com o MST e invadindo invadindo terra terras produtivas que eu sou conto isso daí por que o Pontal é tão procurado assim? o que tem lá? porque existem muitas terras devolutas são terras dessas terras então é interessante que eles têm um conhecimento profundo dessas terras e estão invadindo agora não só terras devolutas como terras produtivas de agricultores do Paraná agora essa questão dessa projeção feita pela ONU de que o Brasil pode se tornar o Brasil sempre foi o celeiro do mundo não se falava isso? sempre foi eu concordo e o meu ponto de vista para o Brasil se projetar lá fora tem que ser em matéria da agricultura da agricultura porque veja bem a balança comercial deu positiva porque houve uma grande exportação de produtos nossos soja açúcar de laranja café ou milho então para nós competir lá fora tem que ser agricultura para isso o governo tem que dar apoio esse atual governo o Roberto Rodrigo é uma pessoa entendida é uma pessoa cooperativista eu acredito que o Brasil está em bom caminho nós temos que incentivar a agricultura que é o único meio do Brasil se projetar e pagar a dívida externa e a nossa aqui Roberto como é que anda? a nossa agricultura este ano eu acredito que o agricultor saiu do vermelho foi bom foi um bom do modo geral produziu bem milho vendeu-se bem a 24 reais o algodão também se produziu bem vendeu a 20, 22 suco de laranja laranja estão vendendo a 3 dólares enfim foi bom e a cana que é o a cana para as contadas isso a cana eu tenho uns dados infelizmente a cana está tomando o lugar do nosso algodão infelizmente há uns tempos atrás nós plantávamos 16 mil hectares de algodão hoje inverteu o algodão planta-se 2.300 hectares né e o algodão ou melhor a cana 16 mil hectares então eu estou vendo o seguinte daqui 5 anos leme vai ser cana infelizmente não sou veja bem não sou contra usina não sou contra usineiro mas nós aqui que são pequenos agricultores você é a favor de uma diversificação maior diversificação maior porque o dinheiro gira dentro de leme e a cana não infelizmente não deve ir embora e por que a cana para a agricultura é mais cômodo veja bem cede lá para a usina e cruza os braços veja bem como os nossos agricultores estavam em vermelho passou uma fase difícil tiveram que correr para a cana para a cana porque eles não tinham condições financeiras para plantar algodão ou milho então o que que fizeram eles estão arrendando para a usina né o seu pedacinho de terra porque nós estamos aqui todos pequenos agricultores 10 alquilhos 5 alquilhos então ele arrenda para a usina na média mais ou menos de mil e seiscentos reais por alquilho né por ano então ele tem uma renda mais ou menos de mil reais por ano eles pegam aliás por mês por mês todo mês pinga aquele dinheiro então ele dá para sobreviver dá para se comer e tratar da família e com isso é a mesma coisa que acontece com o profissional que acaba sendo desempregado não consegue um novo emprego e vira fazendo bico bico infelizmente então a cana está tomando o espaço do nosso agricultor aqui lembra do nosso plantio de algodão e o nosso agricultor está se mecanizando também ou não não o nosso está tudo sucateado porque nós não temos condições veja bem três anos perdendo dinheiro securizando a dívida Banco Brasil e outros bancos financeiros todo o trator velho empreimento velho nós não ordenizamos hoje tem que ser fazer plantio direto e para fazer um plantio direto tem que ter máquina própria isso custa caro 20 mil reais e a agricultura não tem dinheiro para fazer esse tipo de e o governo esses subsídios do governo tanto se fala da agricultura agricultura que o governo fez isso fez aquilo o que você entende disso aí na realidade não é bem assim não não porque veja bem hoje já devia haver verbos nos bancos procuram financiamento para você comprar um adubo comprar um defensivo se existe não tem não tem o governo fala não foi liberado tantos milhões de reais para a agricultura mas você vai no banco você não consegue dinheiro não chegou verba isso é verdade não não chega então agora veja bem nós estamos quase meio de agosto outubro começa o plantio até você pegar o dinheiro ir em cartório e reconhecer firma que é toda a burocracia é meio de agosto até você fazer pedido do adubo vinho de santo de cubatão quer dizer é em cima da hora e o plantio é época você não pode plantar em dezembro então existe época certa de fazer o plantio do milho do algodão então é complicado e não é subsidiado coisa nenhuma também os juros são extorsivos também é também eu juro um tanto esse país aqui precisa pôr uma coisa na cabeça ou ou ajuda o Brasil incentivando eles porque eles são a alavanca que pode modificar a diferença da nossa balança comercial não é? sem dúvida porque o mundo inteiro precisa de alimento e o país o nosso país por ter um clima favorável e muito melhor do que outros países aqui tem que ser a coisa então querem ganhar em todas as áreas querem ganhar no empréstimo juros de sênior podia ser mais que meio por cento é sem dúvida e mais facilidades no meu entendimento para que o agricultor pudesse fazer os financiamentos comprar sua máquina para poder inclusive produzir mais ele é presidente de uma cooperativa ele talvez até fica um pouco constrangido quando ele vai fazer um impresso enfrentando a parte burocrática da coisa não consegue não mas você não agora você imagina Serninho aquele aquele agricultor que ele tem uma propriedade ele não sabe nem quanto vai custar uma rouba de algodão o ano que vem ele vai num banco fazer um impresso acaba ali já não vai vai sair sem impresso agora voltando a uma questão que muito se comentou há um tempo atrás Roberto em relação a nossa Andros que está chegando e parece que vai dar certo esses produtores já tiveram contato no que diz respeito ao plantio das frutas do leite aquela coisa toda ou ainda não bispo você acredita em papai noel olha seria ótimo talvez eu esteja errado Deus ajude eu esteja errado né porque eu sou uma pessoa que eu quero o bem da agricultura e estou nesse meio eu quero que o agricultor e eu sou agricultor eu quero que todo mundo ganhe dinheiro e a cidade também irá ganhar mas a Andros a Fairsto vem para a Leme a Fairsto não veio não veio a Andros o conhecimento que eu tenho eu já estive em contato com pessoas que fazem tipo de exportação de produto brasileiro me disse o seguinte que a Andros é localizada tem sua fábrica na França né não tem nenhuma filial na Europa não tem e por causa da água vem para a Leme né eu não sei o que achou Leme tão bom para ela vir aqui agora eu estive na rádio degustando uns produtos da Andros importado né inclusive o doce europeu é um pouquinho azedo não é igual o nosso doce brasileiro que é docinho né é meio azedinho né e tive também contato com uma funcionária da Andros né em frente a Fapil ali ali o escritório né essa senhora ela me disse ela queria frutas então eu fui preparado e levei pessoas que tem conhecimento onde se adquire o mamão a muda do mamão a muda do do kiwi muda do figo muda do a timoia várias frutas abacate goiaba abacaxi goiaba eu levei essa pessoa essa pessoa sabe onde tem ela me disse não eu estou querendo plantar algumas frutas para fazer alguns doces para ver o gosto do brasileiro eu acho ridículo eu acho ridículo esse negócio todo brasileiro sabe que o doce nosso aqui é doce doce é um doce mais doce que o europeu é muito melhor agora que eu plantar umas frutinhas para fazer um docinho para ver qual é o doce brasileiro para depois a indústria vir aqui em Leme eu sinceramente talvez eu tenha errado eu penso igual você eu até gostaria que não viesse uma Andros viesse uma meia dúzia de Andros Deus ajude que viesse para melhorar a Leme para o seu ramo para todo mundo para todo mundo para a cidade mas não sei não é assim que nasce uma indústria multinacional uma indústria multinacional quando ela inventa de nascer o parto é feito 24 horas depois e ela aparece aparece e depois tem muito balão de ensaio e depois tem mais se essa indústria vai ser instalada esse ano eu já tenho que ter plantado 3 anos atrás as frutas porque a fruta leva 3 anos para produzir como é que ela investe a monta a indústria esse ano para eu plantar para daqui 3 anos ter a fruta para a indústria impossível mas tirando então essa questão da Andros aí a nossa agricultura vai bem você diria isso? foi bem esse ano agora veja bem a projeção para o ano que vem não é não é porque veja bem olha o milho o milho de 20 reais caiu para 16 reais a saco certo bom se tu está 3 dólares a caixa está mais ou menos o algodão que estava 24 hoje a nossa firma paga 20 mas o preço real é 16 reais por que que está pagando 20? porque a melhor fibra do mundo sabe o que você encontra? aqui em Leme é o melhor algodão do mundo por causa da fibra longa graças a qualidade da nossa terra da nossa terra e clima então por isso que está pagando 20 reais por causa da fibra longa da qualidade da qualidade bom só esses plantos e pouco né então caiu o preço do algodão caiu o preço da soja do milho né agora eu pergunto o ano que vem o agricultor vai ficar com o pé atrás para começar esses plantios aí veja bem quando o dólar estava alto então subiu defensivo subiu insumo saiu tudo subiu o dólar baixou e isso não não, não abaixou em todos os ramos agora eu vou comprar o preço do defensivo do insumo alto e o preço do produto abaixando e com super produção de grãos aí que está dizendo aí e agora como é que vai ficar será que o preço do milho não vai cair ano que vem e tem mais quer ver a projeção do algodão não quero desanimar os agricultores pelo amor de Deus tomara que isso daqui suba mas veja bem isso daqui é um é a Brapa né o Jorge Maeda que é o presidente é uma firma idônea é o presidente da Associação Brasileira do Produtor de Algodão ele está dizendo o seguinte olha houve um consumo um aumento mundial de 11% veja bem a China produziu mais 900 mil toneladas de algodão a Índia 350 mil toneladas de algodão a mais hein o Paquistão 100 mil toneladas a mais de algodão Argentina nossa vizinha 350 mil toneladas de algodão Paraguai 50 mil toneladas de algodão a mais existe escassez de algodão mundial existe mas será que esses países já não vai abastecer o mercado e onde que vem a gente entra de cara no algodão e a gente vende o algodão baixo e paga os produtos caros como é que fica o agreditor é outra paulada é outra dúvida Roberto mas mesmo assim o nosso tempo terminou e eu gostaria de agradecer a sua participação e vamos esperar que essa situação se resolva da melhor maneira possível para o bem do município não é verdade? sem dúvida o bem do povo que nós estamos precisando tem muita gente parada aí veja bem que quando era no prantio de algodão todo mundo ia ganhar dinheiro serviço para todo mundo o comércio tinha uma outra cara até mais alegre e hoje tudo num parado cana a laranja é pouca coisa começou agora a safra da citricultura mas vamos torcer para que a coisa funcione Roberto obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite a cidade perdeu hoje o médico ortopedista José Antônio Cosseiro muitos vão se lembrar do profissional do pai de família e principalmente do amigo os nossos respeitos aos familiares e que Deus o receba na imensidão de seu amor esteja em paz e que Deus sejam a ver oi 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 Obrigado. Obrigado.